Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer um produtinho que me recomendaram e eu vim testar com vocês. Seria este aqui, estava na promoção, 300 ienes. E a promessa dele é de tirar os pelos. Ele é como se fosse uma lixa. Vamos ver se funciona. Dentro ele vem... Acho que são três mini lixas. E esse outro saquinho aqui... Vamos ver. Tem umas recomendações, né? Um manualzinho. Esse é o produto. Ele vem dois, um pequenininho e um grande. Esse aqui é pra tirar aqui assim, né? Tem gente que faz aqui assim no rosto. É, aqui assim no bolso. E tem gente que tira os pelinhos aqui dos dedos. Eu quase não tenho. Tenho só alguns bem pequenininhos, mas não dá nem pra ver. E aí tem um saquinho com as lixas. São dois, são cinco lixas da grande. E... Dois... E são cinco da pequena. E ainda tem aquelas outras extras. Que eu acho que são três. Se não me engano. Deixa eu ver aqui. É, são três. A textura deles... A textura deles... É uma lixa... Como é que eu vou dizer? Menos áspera. Eu vou fazer... Deixa eu ver. Vou fazer essa da pequenininha... Porque eu só vou fazer aqui assim, ó. Vocês podem ver. Eu tenho bastante pelo no braço, né? Eu vou fazer aqui só de teste. Só pra gente ver se funciona. Ai... Esse negócio é ruim pra... Ah... Não é ruim. Eu é que tava abrindo errado. Onde é que eu vou fazer? Ele é de colar. Assim... Você encaixa os dedos aqui. Vou chegar mais perto da câmera. Pra vocês darem uma olhada. Ó. Tenho bastante pelo. Aqui assim. Vou fazer aqui. Que é onde eu tenho bastante pelo. No manual fala que tem que fazer... Dez... Movimentos de um lado e dez pro outro. Então, vamos lá. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... E dez... Dez pro outro. Um... Dois... Três... Quatro... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Ai... Pelo que eu tô vendo aqui... Pelo que eu tô vendo aqui... Tá mais branquinho. Não sei se vocês conseguem ver. Acho que funciona. Porque eu tô mais branquinho. Eu vou fazer aqui assim, ó. Deixa eu ver aqui. Vou fazer numa área maior aqui assim. Dois... Seis... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Nove... Dez... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Dez... 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 E não é que funciona? Olha só! Ai... Como é que eu vou mostrar pra vocês? Gente... Funciona mesmo! Deixa eu ver... Ó... Aqui, ó... Tá vendo? Aqui tem uma falha... Nossa! Eu gostei! Assim, tem alguns pelinhas ainda. Mas... Deu pra ver que funciona. Vamos ver quanto tempo vai durar. Tá... Hoje é sexta-feira. Sexta-feira. Vamos ver... Se na próxima sexta... Como é que está. Né? Uma... Vamos dar um prazo de uma semana pra ver como é que vai estar. Então, daqui a uma semana eu volto e posto o vídeo pra vocês no sábado. No sábado? É porque assim, aqui é sexta-feira à noite, dia 25 à noite. Então, no próximo... Na próxima... Eita! Que confusão! Peraí! Hoje é sexta-feira à noite, dia 25 de maio. Na próxima sexta-feira, que eu não faço ideia que dia que é... À noite, eu volto a gravar com vocês... Pra mostrar como é que ficou. E posto... Na sexta-feira à noite pra vocês aí no Brasil. Que seria sábado de manhã aqui no Japão. Eita! Que confusão! Mas... Por enquanto está aprovado, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E vamos aguardar pra ver como é que vai estar daqui a uma semana. Tá bom? Até sexta-feira. Tchau! Olá, galerinha do YouTube. Então, hoje é sexta... Sexta não, domingo. Dia 3 de junho. É... Eu não consegui gravar pra vocês na sexta-noite. Mas aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá o meu braço. Né? Com aquela depilação que eu fiz. Tá? É... Cresceu pouco os pelinhos, né? Então, ou seja... Dura quase uma semana mesmo. Tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Bem onde tá faltando pelo aqui, ó. A gente tá uns pelos bem pequenininhos. Foi onde eu tinha depilado. Então, assim, gente... Eu super recomendo o produto. Tá? Eu comprei aqui no Megadonk de Toyohashi. Pra quem era aqui do Japão, né? Eu ficava no segundo andar naquelas cestas que são produtos em promoção. Tava barato, se não me engano. Eu acho que era 300 ienes. Não sei. Eu acho que eu falei no início do vídeo. Tá bom? Então, eu super recomendo vocês. Então, se você já gostou... Se você gostou desse vídeo, deixe bastante joinha. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. E deixe aí no comentário se você já usou esse produto. Ou se tem algum outro produto que vocês viram e queiram que eu teste. Tá bom? Então, um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!